Na praça, né, olha aí gente, como é que é o nome? Na praça Bernardo Saião, né, lá do bairro São João, né? E o Douglas Branquinho vai mostrar pra gente. Douglas Branquinho vai contar tudo pra gente, solta aí. Das diversões, os sorteios. Ah, então você fica esperando pra ganhar prêmio no sorteio. É. Inclusive aqui, tá ligado na TV Record, você costuma assistir a Record todo dia? Existo. O que você gosta mais da programação da Record? Ah, é o jornal que eu assisto. Todos os jornais, de cedo até a noite? De cedo até a noite, é. E o evento aqui vai ter o Balanço Geral nos bairros, aqui diretamente aqui da praça, aqui em frente ao comércio. O que você tá achando, a expectativa? Vai ser bom, né, ajudar o povo aí. Aqui a praça já vai ganhando aí contornos da estrutura sendo montada. É a edição de número 99 do Balanço Geral nos bairros, dessa vez em Anápolis, dia 29, sábado, começando a partir das 8 horas da manhã. A estrutura sendo montada, o pessoal trabalhando na montagem das tendas, o palco ali praticamente pronto, já o pessoal trabalhando. Quando a gente olha aqui a unidade de saúde da Prefeitura de Anápolis, também a unidade odontológica, porque numa parceria entre a Record TV Goiás e a Prefeitura, teremos uma edição do Prefeitura em Ação, com vários serviços. tudo espalhado aqui nessa região. Vai ser uma festa muito bonita, com serviços, sorteio de prêmios, shows e aquela alegria com o povo. E aí vai ter o Prefeitura em Ação, trazendo diversos serviços aí, nessa parceria Balanço Geral nos bairros, Prefeitura em Ação. Dois eventos de sucesso, o Balanço Geral nos bairros, que é um evento que tem percorrido todo o estado de Goiás, que a TV Record realiza ele de forma muito brilhante. E o Aloares, com a sua alegria, realmente com o seu carisma, já transformou isso aí em um evento de sucesso. E nós temos um evento na cidade de Anápolis, que é o Prefeitura em Ação, que oferece serviços na área da saúde, na área de desenvolvimento social, na área da educação, brinquedo para as crianças. Nessa edição, vamos também oferecer o almoço para as pessoas que buscarem atendimentos. Vamos ter exames ginecológicos para a população que participar desse evento aqui também, que tiver o pedido SUS. Então nós estamos, na verdade, juntando dois eventos de sucesso e com certeza vai ser uma festa muito bonita para toda a população anapolínea. A gente espera poder contar aqui com mais de 10 mil pessoas participando, tanto do Balanço Geral da Record, como também do Prefeitura em Ação. Tem até uma novidade, né, que é o serviço de castração animal. Esse é um serviço novo. Nós inauguramos nos últimos dias um centro cirúrgico para castração animal, um dos poucos que nós temos no estado de Goiás. E nesse evento também, se você tem seu cachorro e gostaria de fazer a castração, você vai poder vir aqui para poder preencher o agendamento do dia que você vai poder levar no centro de zoonose e a Prefeitura Municipal de Anápolis providenciar a castração.